Olá, estamos iniciando mais um programa diagnóstico. E hoje nós temos como nosso convidado o Stolton Nunes, ele que é fisioterapeuta e tem se dedicado ao tratamento dos pacientes com doenças cardiopulmonares. Ele trabalha, ele milita na unidade de terapia intensiva do Hospital Bom Samaritano e hoje ele vai nos trazer informações importantes sobre como conduzir esses pacientes, especialmente do ponto de vista da fisioterapia. Muito bom te receber aqui, doutor Stolton. Afinal, qual a sua participação no contexto do doente que requer esses cuidados tão importantes que são os cuidados da unidade de terapia intensiva? Obrigado por estar participando. É muito importante a gente discutir esse assunto porque hoje a fisioterapia está engajada no atendimento do paciente na terapia intensiva, fazendo parte da equipe multidisciplinar, sendo um coadjuvante no atendimento. A fisioterapia é principalmente especializada na área cardiopulmonar, como você havia falado. Tem uma atuação de trabalhar os pacientes no acamado, os pacientes em uso de ventilação mecânica, que normalmente as pessoas ouvem falar respirando por aparelhos. Então, somos nós, especialistas fisioterapeutas de cardiopulmonar, que conduzimos esse tratamento do ventilador, a melhor forma de ventilar, o momento do desmame, juntamente com o médico, com toda a equipe, enfermagem, técnico, enfermagem, todo mundo. E a gente trabalha junto com o médico no momento certo de estar evoluindo com esse paciente a ponto de sair da prótese ventilatória. Para que ele tenha uma boa ventilação, a gente trabalha na área de higiene brônquica, que seria a aspiração do conteúdo de secreção pulmonar, para que tenha uma boa ventilação. Trabalhamos nesse momento com movimentação, mobilização de membros superiores, inferiores, de forma a evitar complicações de paciente acamado, tipo trombose, hipotrofia da musculatura do corpo, endurecimento das articulações, trabalhando na mobilização de mudanças de decúbito. Tudo isso é benéfico para o paciente, contribui com a melhora do paciente, uma melhora mais rápida. Hoje é constatado que a fisioterapia consegue diminuir em média de dois a três dias o paciente internado. Então imagina o paciente ficando pouco tempo internado, evitando o risco de infecções, de complicações, então ajuda muito. Então assim, com isso a gente tem acelerado esse desmame que é o nosso maior foco. Claro, tem alguns pacientes que não ficam em ventilação mecânica, não respiram para o aparelho. Então a pergunta, quer dizer, todo paciente tem essa demanda ou só aquele que tem problema cardiorrespiratório mesmo? Por exemplo, o paciente internou por outra razão que não cardiorrespiratório. Às vezes quando isso acontece. Neste caso, também a atuação do profissional fisioterapeuta seria importante? Sim. Hoje todos os pacientes internados em terapia intensiva, independente da patologia, cardipulmonar ou não, paciente neurológico, trauma, pós-operatório que fica monitorização muito rápida, todos têm atuação do fisioterapeuta. Como eu te falei, o fisioterapeuta, além da prótese ventilatória, a gente atua nesses outros pacientes, na mobilização dos membros, mudança de decúbito. A gente faz um trabalho respiratório porque o paciente acamado, ele tem uma diminuição da expansibilidade pulmonar, a parte onde tem melhor oxigenação do nosso pulmão fica localizado nas costas e ele deitado, ele não consegue expandir. Então esse paciente pode potencialmente ver um paciente com uma infecção pulmonar, uma pneumonia, adquirir uma pneumonia. Então a gente trabalha na área de prevenção de complicações também respiratórias. Além das complicações que eu falei agora há pouco, de membros inferiores, de trombose, essas coisas. Então principalmente a parte pulmonar que a gente trabalha na prevenção. Então todos os pacientes em terapia intensiva que estão na UTI, eles têm a necessidade desse atendimento. Tanto é que foi provado que a gente ajuda muito no tratamento, o paciente tem uma melhora muito grande, que os conselhos, alguns órgãos, como por exemplo a Anvisa, já recomenda a presença do fisioterapia ou do anoterapia intensiva em um período de 18 horas, entendeu? Um plantão de 18 horas. Há hospitais que, um pouco mais desenvolvidos, têm uma condição financeira melhor, conseguem implantar fisioterapia em 24 horas. Então de acordo com a gravidade, com a complexidade que o hospital trabalha, então a gente fica mais tempo. Por exemplo, um serviço onde tem cirurgia cardíaca, que é um serviço de alta complexidade, então o fisioterapeuta já pode estar atuando nesse serviço 24 horas. Nós trabalhamos em um regime de 6 horas, então faz as trocas de 6 em 6 horas e completa o período de 24 horas, mostrando que é a eficácia que a gente tem hoje no tratamento. Então essa é uma das funções. Então a gente consegue reduzir o tempo de internação, prevenir infecções, pneumonia, stromboses, entendeu? Dos pacientes acamados. Além de abreviar o desmano desse doente que se vai do aparelho para respirar. Exatamente. Quanto mais rápido o desmano do paciente da prótese ventilatória, melhor para o paciente. Menos risco de infecção também, pneumonia, mais rápido a alta dele. A partir do momento que a doença de base dele foi estabilizada, nós já estamos junto com os médicos já programando o desmame dele. Então assim, o serviço que não tiver o fisioterapeuta, infelizmente não vai conseguir progredir rápido. com esse paciente. Aí fica parado, pega uma infecção, toma antibiótico aqui, melhora um pouquinho, reinfecta, entendeu? Então assim, hoje graças a Deus. É fundamental, então, a participação do fisioterapeuta nesse contexto. Nesse contexto. Agora, necessariamente esse fisioterapeuta tem que ter o título também de especialista na área cardipulmonar ou não necessariamente? Sim, tem que ter o título. Tem que ter o título da fisioterapia cardipulmonar, porque é um conhecimento que a gente tem só através da especialização que a gente faz para poder ter a capacidade de tratar esse paciente, entendeu? Hoje a fisioterapia está muito dividida nas áreas de atuação. Então você tem a área de trauma-ortopedia para trabalhar numa clínica, você tem a área uroginecologia para trabalhar na área uroginecológica na clínica. E na área hospitalar fala-se fisioterapia respiratória, fisioterapia cardipulmonar, fisioterapia hospitalar. Então já tem essas ramificações, que na verdade esses três são quase a mesma coisa, digamos assim, de uma maneira mais grosseira. Mas é atuação, esses três é que fazem atuação do fisioterapeuta na terapia intensiva. Então precisa desse título, entendeu? E quanto tempo leva esse curso, em média? Bom, em média um ano e meio, dois anos, depende de onde você for fazer e depende da instituição, depende do cronograma que eles vão adotar e tudo mais. Por exemplo, eu tenho uma especialização em que eu fiz durante um ano e meio, entendeu? Fora o período de TCC, primoromonografia, de aulas, mesmo ano e meio. Terminei, eu fiz uma residência em fisioterapia cardiorrespiratória. Eu fiz no hospital em Belo Horizonte, no qual eu gastei dois anos, entendeu? E nesses dois anos eu tive uma carga horária de quase 6 mil horas. Na minha faculdade eu tive menos horas de faculdade do que a residência em dois anos. Então depende de onde você for fazer, mas o importante é que você faça. Para adquirir tal conhecimento, você poder atuar e executar de uma forma melhor para o paciente. E aí beneficiar mais ainda o paciente que é o principal do nosso tratamento, né? Em termos de demandas de exercícios respiratórios, quais são os principais exercícios que vocês trabalham no dia a dia? Nós trabalhamos no paciente que está sedado, em uso da prósula ventilatória, com manobras ventilatórias. São manobras usando o que a gente usa nas nossas mãos, acoplado ao tórax do paciente. De acordo com a inspiração ou expiração do aparelho, a gente acompanha com manobras compressivas, de forma a melhorar o fluxo de ar para todas as áreas do pulmão, mobilizar a secreção, de maneira que ela fica mais fácil para ser aspirada. O paciente fora da prótese, quando tem um nível de consciência melhor, a gente trabalha com exercícios respiratórios, em qual a gente dá comandos verbais e faz alguns tipos de exercícios. Como, por exemplo, você vai fazer uma inspiração profunda, saltar o ar devagar, fazer um frente labial. O paciente, tal, salta. Isso é um exercício simples, porém muito eficaz. E aí eu posso aumentar a complexidade. Puxa duas vezes e salta o ar, três vezes e salta o ar, puxa cinco vezes, seis vezes. Agora você vai puxar uma vez forte e eu vou fazer uma compressão e você tosse. Então, existem alguns exercícios. Eu tenho os aparelhos incentivos, que a gente chama de aparelhos incentivos, como, por exemplo, o respirom, que o pessoal mais conhece como três bolinhas, que você puxa o ar, a bolinha sobe e sustenta, e você consegue gerar um fluxo adequado, laminar, para o paciente conseguir expandir o pulmão. É um trabalho também respiratório com o paciente lúcido e orientado. Então, existem outros tipos de exercícios. O paciente, muitas vezes, interna, como uma congestão pulmonar, devido ao comprometimento cardíaco, ou uma pneumonia numa fase inicial, em que já tem um desconforto respiratório, mas ainda não tem toda a necessidade de ser entubado. A gente trabalha com o famoso CEPAP. Antes de nós falarmos do CEPAP, e isso é importante, porque vai lançar a luz nesse lado da fisioterapia respiratória muito importante e fundamental, nós faremos um breve intervalo, que o nosso tempo já está se esgotando, e já já retornaremos ainda conversando com o fisioterapeuta, doutor Stolton. Nos vemos daqui a pouquinho. Continue conosco. Estamos de volta com o nosso programa de diagnóstico. Hoje, contando com a participação do fisioterapeuta Stolton Nunes. Ele tem conversado conosco a respeito da sua atuação na unidade de terapia intensiva. Ele é especialista na área cardiopulmonar. E nós temos conversado exatamente sobre essas questões que incidem com bastante frequência nos doentes internados em UTIs. Pois bem, nós falávamos, Stolton, no bloco anterior, acerca dos vários exercícios disponíveis para se evitarem algumas doenças respiratórias, especialmente nesses doentes. E você dizia do CEPAP, não é isso? Isso. Que é uma espécie de instrumento usado para fortalecer ou para aumentar o trabalho pulmonar. A gente nos explica melhor a respeito dessa situação. Pois bem, o CEPAP é um método que nós temos, um recurso que nós temos para evitar da intubação do paciente de imediato. Paciente que evolui com uma dificuldade respiratória, uma queda da oxigenação, uma piora do padrão. E tem que ser intubado, mas alguns deles nos dão a chance de usar esse CEPAP. O CEPAP é chamado de ventilação mecânica não invasiva. Consta do aparelho, da prótese ventilatória, o aparelho, conectado ao paciente, não pelo tubo, como a intubação orotraqueal, mas sim por uma máscara. Uma máscara no qual é acoplada no rosto, vedando o nariz e a boca. E ela é pressurizada, porque o ventilador funciona com pressão positiva. Então, o circuito pressuriza, pressuriza a máscara e, consequentemente, o nosso pulmão fica pressurizado a uma ventilação positiva. Em que o paciente não é sedado, entendeu? Ele está preferencialmente acordado, lúcido e orientado. Essa é a nossa preferência para fazer esse CEPAP. Aí, na expiração, no momento que o paciente expira, ele vai sentir uma pressão na hora de saltar o ar, que é ocasionado pelo ventilador, em que vai fazer com que os alvéolos, o pulmão, tenha aquela abertura. E aí ele consegue melhorar a oxigenação, a troca gasosa do oxigênio com o CO2, e ele consegue ter uma melhora da saturação, melhora do padrão respiratório, ou seja, um conforto melhor respiratório, entendeu? Então, assim, trabalhamos de forma, assim, duas horas pela manhã, duas horas para a tarde e, muitas vezes, duas horas à noite. De acordo com a nossa avaliação durante o dia, se vermos o resultado positivo, a gente entende que está dando resultado e vamos manter essa terapia por 24 horas, mais ou menos. Caso você fez duas horas, retirou a máscara, faz uma avaliação do paciente, o paciente tem ainda uma piora, um desconforto, uma queda da oxigenação, uma dificuldade respiratória intensa, infelizmente. Aí esse paciente vai ser entubado, sedado e vai para a prótese de forma entubada. Aí seria a ventilação mecânica invasiva, no qual o tubo invade o corpo do paciente e ele é respirado pela prótese. Mas o que acontece? O risco da prótese é que o paciente, em 48 horas na prótese, é constatado que ele pode evoluir com uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, ou seja, se a gente consegue um resultado positivo com o CEPAP, com a ventilação não invasiva, a gente evita que esse paciente, além da doença de base dele, evolua com uma pneumonia associada à prótese no momento da intubação. Então, é um recurso a mais que nós temos hoje. Esse CEPAP pode ser feito tanto no nível da UTI, dentro da UTI, como o paciente no apartamento, enfermaria que esteja internado. Existem aparelhos menores, ventiladores menores, que podemos transportá-lo e fazer esse recurso no quarto, evitando também que o paciente tenha que vir para a UTI, entendeu? Ele pode ficar no quarto tendo esse recurso e sendo acompanhado. Caso não resolva, sim, o paciente vem para a UTI e ali a gente avalia melhor o que pode ser feito. Insiste no CEPAP ou vamos intubar esse paciente. Então, esse é mais um recurso que a gente tem com o paciente dentro da UTI, na nossa formação. Antes de ir para o tubo, antes de ir para a ventilação assistida, para o aparelho propriamente dito, existe esse recurso, então? Existe recurso. Esse recurso já é dotado na Europa, nos Estados Unidos e o Brasil já usa também esse método de tentativa. Muito comum em pacientes cardiopatas, que evolui, por exemplo, com uma congestão pulmonar, que é aquele líquido no pulmão, que dá aquele transtorno respiratório. Então, nesse caso, ainda é mais eficaz o uso do CEPAP, porque a gente obtém um resultado muito bom, muito bom mesmo. E existem algumas indicações e contraindicações dessa máscara. Esse é o ponto. Quais seriam as contraindicações para isso? Nível de consciência. O paciente, se não estiver acordado, orientado, respondendo o nosso comando, o nosso chamado, não tem como a gente fazer esse CEPAP, porque ele pode, nesse meio termo, diminuir a frequência respiratória, pode apresentar vômitos dentro da máscara, de bronca espiral, ou seja, o vômito pode ir para o pulmão, ocasionar uma pneumonia. Paciente com traumas de face, são pacientes que não tem como usar a máscara, que impede, porque ela tem que ser bem vedada no rosto. Não pode ter escape do ar em local nenhum, porque eu despressorizo o sistema. Paciente com pressão arterial baixa, não pode usar. Por quê? Que a pressão positiva, positiva muito o tórax, entendeu? Então, diminui o retorno venoso e, consequentemente, a queda da pressão arterial, justamente. Então, dependendo da pressão arterial do paciente, não é indicado. E algumas outras indicações, mas essas são as mais importantes. No caso do enfisema, seria uma contraindicação? Não necessariamente. O paciente com enfisema, não, desde que você use uma pressão do aparelho mais baixa. Se for uma pressão mais alta, existe o risco de uma bolha, de uma barotrauma, que seria por uma pressão alta e ocasionar um pneumotórax nesse paciente. Então, não é muito bem indicado. Algumas cirurgias abdominais, dependendo do procedimento que foi feito, da rafia que foi feita, devemos ter cuidado. Por quê? Porque a pressão pode dar uma aerofagia, o CEPAP. O que é uma aerofagia? O ar pode ir tanto para o pulmão, quanto pode descer um pouco para o estômago. E aí, ir para aquele local da cirurgia, o ar acumulando ali pode romper algum ponto, entendeu? Então, é um risco. Por isso, é importante o paciente pós-operatório de cirurgia abdominal, se conversar com o cirurgião, ver a gravidade, ver o risco, discutir o caso. Claro, tudo é discutido com o fisioterapeuta médico. O fisioterapeuta sempre vai tomar uma decisão, sempre em conjunto, para que o paciente tenha um melhor resultado. Então, são algumas das contraindicações, entendeu? E as indicações são essas, quedas, saturações, conforto respiratório, congestão pulmonar, entendeu? É uma pneumonia. Derrame pleural? Outra indicação, derrame pleural. É outra indicação? É, porque o derrame impede com que o pulmão... Derrame pleural, explicando para o nosso público, é a presença de líquido no pulmão, chamado derrame pleural, não é isso? Isso, exatamente. Na pleura, em que esse líquido vai impedir que o pulmão tenha aquela expansão. Aí você imagina, com pressão positiva, o pulmão já está encolhido. E eu enfiando pressão positiva, eu aumento muito a pressão dentro do pulmão. O risco do barotrauma, que seria o rompimento do pulmão por causa do aumento da pressão. Aí o sujeito vai ter o derrame pleural associado ao pneumotórax. Então aí complica mais o quadro do paciente. Então por isso que o derrame pleural nós temos que ter uma cautela, tanto no CEPAP quanto ventilando o paciente de forma invasiva. Porque se eu associar uma pressão alta também na ventilação invasiva, eu posso sim ocasionar esse barotrauma, entendeu? Então tem que ter esse cuidado, esse critério. Conhecimentos esses, como eu falei anteriormente, adquirido com o fisioterapeuta especialista nessa área. Uma vez o paciente tendo de se valer da prótese ventilatória, quais os cuidados, em especial na área fisioterapêutica desse indivíduo? Bom, observar se ele está sendo bem ventilado. A coleta do exame arterial, chamado gasometria, para nós é de fundamental importância. Porque esse exame mostra os gases dentro do sangue, principalmente oxigênio e CO2. Eu vou manipular os parâmetros daquela prótese de acordo com esse resultado dos gases. Estabilidade hemodinâmica, observar se tem acúmulo de secreção no pulmão. Aí devemos fazer a higiene brônica de acordo com essa avaliação. Raio-X rotineiro, a gente acompanhar a evolução do pulmão, se está legal, se evoluiu para uma pneumonia, ou se ele já veio com pneumonia, se está melhorando, se tem um derrame, se tem um pneumotóricos. Então, todos esses cuidados são importantes. A mudança de decúbito, cabeceira entre 30 e 45 graus, para evitar maiores pneumonia, entendeu? Então, o posicionamento do leito do paciente é muito importante, esse posicionamento. Então, são alguns detalhes que a gente tem que estar acompanhando. Se ele está hipotenso, porque aí eu tenho que tomar cuidado na minha ventilação, entendeu? Acompanhar os exames, se tem infecção. Então, são todos esses detalhes, entendeu? Se está bem sedado, porque às vezes o paciente pouco sedado, ele começa a interagir com a respiração dele mesmo. Pode comprometer com a minha respiração programada no aparelho. A gente chama de brigar com o ventilador. Então, são cuidados que tem que ter, entendeu? Ok. Mais ou menos isso. Nós gostaríamos de agradecer aqui a presença do nosso doutor Stalton Muniz, que é fisioterapeuta e especialista na área cardiorrespiratória. E gostaria também de te agradecer por ter estado conosco durante essa entrevista, de fazer um convite para nos reencontrarmos no próximo programa diagnóstico. Até mais. Tchau. 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 Tchau.